O sonho de não ter chefe, de mudar de vida, de investir no próprio negócio. É esse o tema central da Feira do Empreendedor, promovida pelo Sebrae em São Paulo. Lá tem gente atrás de uma boa ideia e tem gente cheia de ideias. E vamos agora, ao vivo, para as informações da repórter Fernanda Azevedo. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Maria Lídia. Bom, aqui inventores e compradores e empreendedores se encontram, são 190 expositores, além de muitas outras atividades que vamos conhecer ainda hoje. E um dos eventos mais procurados aqui é o Japa Express. O Eugênio Ferrão é inventor, empresário e ele criou uma máquina que faz sushis. Como é que funciona isso, Eugênio? Na verdade, nós criamos um equipamento que otimiza a produção e tira aquele caráter artesanal de todo o processo, né? Como é que é? Ela está fazendo aqui? Ela está montando. Então, o molde coloca o arroz, tirou a régua medidora, né? Então, olha, já está fechando, fazendo enrolado. Nesse processo convencional, ele seria um processo bem demorado, né? E exigiria muita experiência e muitos e muitos anos de tarimba, né? Aqui não é necessário, apenas experiência para manipular a máquina. É, na verdade, a gente treina o nosso franqueado e ele fica habilitado, apenas em sete dias, a fazer todo o nosso cardávio. Tá certo? Bom, aí tem vários tipos de sushis. Esse é com aquele peixe por cima, né? Nigiri? Isso, esse é o nigiri, que é o molinho de arroz tradicional. E o resultado, então? Com o peixe por cima. É a bandejinha aí pronta. Isso. Olha só, esse é o resultado final de toda... É, mais de 150 itens da culinária japonesa. A gente aqui, para fazer uma brincadeira, trouxe o chefe Brito, do Kishi, que faz o sushi tradicional. O que você achou dessa máquina? É um pouco diferente do nosso sushi, né? O nosso sushi, ele feito na mão, ele é mais apreciado para o cliente, que vai no restaurante e quer passar mais um tempo para ver o Sushi Meio, aprontar o sushi. Mas é rápido, né? Vamos provar? Podemos provar? Você topa experimentar? Vamos lá. Aqui a bandejinha pronta. Posso usar a mão, que é o tradicional? Claro, ó, com a mão. E aí? O gosto é bem diferente do que a gente prepara. Bom, tem espaço, acho que para todo mundo nesse mercado. Agora me conta, o Japa Express é uma franquia. Como é que funciona? É um quiosque, é isso? Nós desenvolvemos a Sushi Station, que é um quiosque, que você pode trabalhar em shopping ou praça de alimentação, e o modelo home delivery, que você pode trabalhar em casa. Uma franquia que tem um preço inicial de R$ 36 mil, até R$ 88 mil como investimento. Mas o que é interessante destacar, a nossa principal característica, é democratizar o acesso às pessoas à comida japonesa, que é uma comida que ainda tem um custo um pouco elevado para a maioria da população brasileira. Tá certo. Bom, aí vai do gosto do freguês. Quer comer um sushizinho rápido, feito com uma máquina no shopping, ou quer ir a um restaurante, sentar com os amigos. Acho que tem espaço nesse mercado para todo mundo. Mara Lídia, eu achei que eles fossem brigar aqui, mas eu acho que eles vão acabar fazendo negócio, viu? Bom, o que nós estamos entendendo é que essa feira, onde você está, é exatamente para isso. oferecer novas ideias, novas alternativas para facilitar a vida e sem perder, é claro, a qualidade. Mas, não há a menor dúvida, esse trabalho artesanal, artístico, do sushi-man, dificilmente haja uma máquina que possa reproduzir. Obrigado. Um abraço.